Bom, em todo o tempo de CS que eu estou a ver inventários, pessoas que estão conquistando várias skins diferentes, inventários milionários, bilionários, Neymar Jr. comprando diversas skins para o CS2, eu, um mero ser humano, que é difícil pegar algumas skins, vendo o inventário desse homem, dessa máquina que eu vou mostrar aqui para vocês, fiquei muito surpreso. E eu vou contar tudo para vocês neste vídeo. Bom, primeiramente, para quem não me conhece, eu me chamo Romário, que trago vídeos de contra-strike para vocês diariamente aqui nesse canal. Minha vontade é de bater 100 mil inscritos, então se você estiver vendo esse vídeo, se esse vídeo foi recomendado para vocês, se inscreve aqui para me ajudar, tá bom? Então vai saber que esse vídeo nunca mais, ou nenhum vídeo, eu nunca mais notifico para você. E se você é um fã de contra-strike, você não pode perder os vídeos que eu trago aqui no canal, tá bom? Mr. Boost, para quem não sabe, é um youtuber americano que grava vídeos dando dinheiro, muito dinheiro. Vocês não estão entendendo muito o que eu estou falando, não. Então, é muito dinheiro mesmo. Isso em dólares, que é mais ainda. O dólar é 5 reais, então, tipo, um dólar que ele dá lá é 5 reais. Então, se ele dá 500 mil dólares, ele está dando 2.002,5 milhões de reais aqui no Brasil. E ele costuma dar literalmente isso, porque conta que as atividades, as práticas que eles atuam lá, é mais ou menos assim, entendeu? Mr. Beast, que veio do Arizona, o Nitted Stage, decidiu largar tudo para virar youtuber. Antes de tudo isso, galera, ele tinha um canal. Hoje o canal dele se chama Mr. Beast 2, mas antes, para quem não sabe, chamava Mr. Beast CSGO, agora atualizou as coisas, né? O cara simplesmente não joga mais o Counter Strike, etc. Tipo, não é que ele não joga, ele simplesmente tem mil coisas para focar, para fazer, do que jogar o Counter Strike, entendeu? Mas, com tudo dito, o nosso queridíssimo Mr. Beast deixou o inventário parado. Será que ele esqueceu a conta? Será que ele fez alguma coisa? Será que ele não quer me passar a senha, não, mano? Vou deixar de enrolação, galera, desculpe até pela enrolação, às vezes a gente gosta de comentar o que está acontecendo. Então, vamos lá, então. Hoje a gente vai conhecer o inventário do famoso Mr. Beast. Para quem não conhece, essa é a conta do Mr. Beast. Vamos ver o usuário que ele já colocou aqui. Esses sites nem existem mais, mano. Ai, aceitando, tô gamblet. É Mr. Beast YouTube. Mr. Beast YouTube. Olha só, ele tinha um canal chamado isso. Mr. Beast 500k, quando ele tinha 500k. Sem o seu big. Mr. Beast, I have... Eu tenho 450 mil subscribes. Olha o sneak do cara, mano. Olha o sneak do cidadão. Hoje, esse aqui, para quem não conhece, então é difícil alguém não conhecer, né? Mas é um dos maiores youtubers de todo mundo, mano. Essa é a realidade, um dos maiores de todo mundo, velho. Não tem nenhum nem outro que é menor ou maior, não. Ele é o maior dos maiores. Bom, guys, basicamente, vamos entrar no inventário dele aqui, então. Olha, a primeira página do inventário desse cidadão tem algumas caixas, tá bom? Alguns adesivos. Como você pode ver, ele pegou a Insígna da Lealdade. A Insígna da Lealdade foi quando o Prime foi basicamente constituído. Então, não tem muito tempo isso, tá bom, galera? Eu acho que foi lá para o ano de 2017, 2018. Não tenho certeza, não posso falar. Essa fonte, estou falando da minha cabeça, tá bom? Mas, resumidamente, mais ou menos por essa data. Aqui temos algumas caixinhas espectral. Caixas que estão extremamente caras, né? Pelo valor, com certeza, quando ele dropou, valia centavos. Hoje vale uns 13 reais, 12 reais, 10 reais. Ele tem muitas skinzinhas aqui, avulsa, né? Tem o SG aéreo e algumas skins, assim, bem interessantes. Tem o M4 de isolação especial, testado em campo. E aqui está uma bebezona bem legal, galera. A Bayonetta M9 Doppler. Essa Bayonetta está valendo 7.600 reais. Foram vendidas duas nas últimas 24 horas. Essa skin é extremamente linda. Eu acredito que, quando ele comprou essa skin, ela não valia nem metade disso aqui, essa realidade. Então, ele ganhou um boost. Isso eu falo não só como o MrBeast, mas como vários outros canais que jogou CS. Esse exemplo disso é o Neymar, que já tem dinheiro demais, mas só que ele investiu muito nas skins há um tempo atrás. E hoje as skins praticamente dobraram de valor. Então, basicamente, ele superfaturou, né? Na segunda página do nosso inventário, tem algumas coisinhas, assim, nada com nada, etc. Temos aqui uma P2000 Start Track Oceânica. Muitas skins repetidas. Eu acho que ele está fazendo uma loja na Twitch. Twitch.tv.br.nxsgo1. E a terceira página, nós finalizamos aqui com duas caixinhas e algumas coisas. Bom, galera. Como eu falei para vocês, o MrBeast estava iniciando nesse cenário. E ele simplesmente abandonou, tá bom? Mas, assim, olha esse Joyce aqui, mano. Esse Joyce aqui é super famoso, mano. Esse Joyce Juicy. Joyce Juicy. Ele é super famoso, tem muito dinheiro, mano. Olha aqui. Eita, mano. Tem um banimento, velho. Será que esse cara foi banido no CS, mano? Eita. Será? 12 de julho de 2023. Será que esse cara tomou banco no inventário do CS? Mano, olha o inventário desse cara, mano. Só tem skin cara, mano. Depois eu vou dar uma pesquisada sobre isso, mano. Olha os itens que ele tem para troca, mano. Meu Deus. Fiquei assustado. Esse é um dos amigos do MrBeast. Tem mais dinheiro, não. Pode ter mais skins, mas o MrBeast, ele fala que quer comprar esse inventário aqui. Mais uns 10, ele consegue, tá bom? Essa é a realidade. Bom, galera. Basicamente, esse foi o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Apresentamos para vocês o inventário do MrBeast. Que não é grande coisa, nada. Mas, assim, o que importa é a intenção de ter alguma coisa, tá bom? Literalmente, é o que ele tem. Ele não é porque ele não tem novas skins, ou coisa do tipo, porque ele não pode, ou coisa do tipo, simplesmente ele quisesse comprar qualquer skin do mundo, ele poderia comprar. Mas ele não compra por questão que nem eu já comentei com vocês. Ele simplesmente não quer, ok? Mas se ele falar que quer, a gente traz mais atualizações aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Caso vocês gostaram, deixem o like. Espero vocês no próximo vídeo. E até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.